Música Recuperar áreas degradadas pela erosão e ainda resgatar a cidadania de comunidades de assentados? Isso se faz com tecnologia social. A erosão é a forma ainda mais abrangente de degradação das terras no Brasil. A erosão hídrica, a erosão causada pelas chuvas. A vossoroca é uma reação da natureza no sentido de reagir às práticas agrícolas inadequadas. Causam uma série de problemas, dentre eles o assoreamento das águas, provocando a redução na possibilidade de utilização da água pelos moradores, pelas pessoas. Solução Você junta diversos tipos de profissionais, faz um estudo para propor uma alternativa para solucionar o problema. Nesse caso foi tampado o buraco e em seguida promoveu a revegetação, o reflorestamento do local com espécies nativas da região do Cerrado aqui. Nós temos que fazer o terraceamento que é a curva de nível que se fala também. Em seguida é cerca da área, cerca da área, isolada da área. E essa área não pode ser usada para fins, digamos assim, agrícolas tradicionais. Essa área pode ser utilizada para extrativismo, produção de madeira, frutos nativos e assim por diante. E o que nos levou a fazer esse trabalho foi realmente minimizar a questão de custo da área em função de diminuir a degradação do solo. Interação com a comunidade O grande problema enfrentado foi conscientizar o produtor junto com a assistência técnica, então pesquisa, extensão rural, juntamente com a EMATER, com organizações, parceiras, sindicais, também prefeitura, com produtores, buscar a resolução do problema para que a produção de alimentos transcorresse de forma mais sustentável. E aí mobilizamos aquelas pessoas que realmente iam precisar e alguns até por vontade própria de ajudar, se mobilizaram e fez acontecer o projeto. Transformação social Você tinha um buraco, hoje você tem uma diversidade bastante grande de espécies, você já tem cajuzinho de serrado florescendo, você já tem engar florescendo, isso tudo foi reintroduzido. Isso aqui é benefício para todos. Quer dizer, a pessoa que preocupa com a ecologia e com si próprio, com os filhos, netos e o mundo, a pessoa tem que interessar no meio ambiente. Hoje a gente tem uma outra fonte de renda que é através da água que é a criação do peixe, né? Porque onde tem água tem vida, se não tem água não tem vida. Fazendo com que esse sólido se mantenha produtivo, essas famílias vão sempre permanecer na propriedade. Todo mundo ganha, ganha o governo, ganha a sociedade e ganha os assentados. E ganha o meio ambiente. Reaplicação Você pode aplicar isso em qualquer região, não sem nenhum problema. A tecnologia e o conhecimento é o mesmo, só que as situações elas são diferentes. A gente conseguiu fazer com que as pessoas da comunidade se apropriassem desse conhecimento e hoje elas são donas desse conhecimento. Essa é a grande felicidade nossa. De isso trazer uma divulgação de uma tecnologia importante para a agropecuária mais sustentável. Abordagem sistêmica comunitária Acolher o ser humano para promover o dom da vida As pessoas que vivem em uma condição de miséria, de exclusão, uma situação de risco, acabam internalizando a miséria do ambiente onde elas vivem. As dificuldades que eu enfrentava em viver na extrema pobreza era a falta total de perspectiva de vida, a falta de esperança, de visão de futuro. Você se sentia excluído, inexistente na sociedade. Esta exclusão social vai causando as consequências, os sintomas sociais caracterizados por altíssimos indicadores de violência, de exclusão, de prostituição e toda uma série de problemas graves que nós tentamos enfrentar gerando uma tecnologia que abrange os vários setores sociais. Uma abordagem biopsico-socio-espiritual através de cursos, através de iniciativas, através de grupos de terapia comunitária, de grupos de autoestima e outras técnicas que são usadas para implementar a qualidade de vida das pessoas. Os nossos terapeutas são pessoas capacitadas em parceria com a Universidade Federal do Ceará para o empoderamento da comunidade e para a transformação da injustiça social. É um trabalho de escuta onde, a partir das experiências trazidas no grupo, elas podem transformar as suas dores em crescimento. Eu me sinto acolhida e apoiada e também fortalecida para poder ajudar outras pessoas a superar suas dores. Começamos a buscar juntos, em rodas de conversas, em sessões de terapia comunitária, caminhos para transformar esta situação de marginalização. A dimensão social é trabalhada com cursos profissionalizantes de vários tipos, na perspectiva de geração de emprego e renda. Nós oferecemos para a comunidade cursos de informática e software livre, cursos para jovens aprendizes na área da saúde, atendimento, vendas. E todos esses cursos contemplam a exceção dos jovens no mercado de trabalho. Eu já fui aluna na Ilha Digital e hoje, para mim, é muito gratificante estar podendo passar o meu conhecimento para a comunidade como monitor voluntário. Casa Anne, Casa Arte, Música e Espetáculo, é um espaço para desenvolver inteligência artística, musical, vitórica, sinestésica, teatral e ecológica. O projeto C.A. Vida é um projeto de prevenção da dependência química com criança e adolescente de 7 a 14 anos. Hoje eu faço teatro e também agravei um filme. Isso aí ajudou muito a minha vida. Não me reconhecia enquanto potencial, enquanto ser. Hoje eu me reconheço que sou um cidadão e artista. Acaba nos ajudando a ser, mais na frente, multiplicador. Hoje eu sou um educador em arte, educação, no caso, na área de teatro. Eu aprendi a dar valor à minha vida. Aprendi que coisas como álcool, drogas, devem ser evitadas. Hoje me sinto incluído na sociedade. Nós podemos observar uma mudança, uma transformação, que algumas pessoas definem como um renascimento. Voltei a viver, voltei a sentir a vontade de viver. Atualmente, o movimento de saúde mental comunitária do Bom Jardim atende mais ou menos 2 mil pessoas por mês. Os resultados que nós podemos observar é um aumento da qualidade de vida e uma capacidade de mobilização da comunidade que toma consciência dos próprios direitos e deveres e começa a se organizar para participar deste processo de transformação. O movimento de saúde mental comunitária do Bom Jardim é polo formador de terapia comunitária e, mais recentemente, formamos também na abordagem sistêmica comunitária para poder replicar este modelo em todas as comunidades da periferia onde existem indicadores de pobreza, exclusão e de violência. Sem a terapia, talvez eu não estivesse aqui, né? Só em eu estar aqui, neste lugar, viva. Então, a terapia me ajudou bastante. Encauchados de vegetais da Amazônia A floresta ensinando a reciclar A partir do início de 1970, para cá, houve uma substituição da base econômica do Estado que antes era baseada na economia de base extrativa baseada no precipício da borracha, na castanha, né? E implantou-se, então, grandes projetos agropecuários no Acre a partir de 1972 e tal. Nessa época, a gente começou a parar desse trabalho. Passaram 20 anos sem cortar a seringa. Essas populações ficaram sem alternativas de agregação de renda E sendo, muitas vezes, obrigados a deflorestar, retirar madeira, sendo obrigados a apelar para a agropecuária, fugindo totalmente dos seus estilos tradicionais. E daí nós começamos a pensar como que a gente ia resolver esse problema para agregar mais valor. Em vez de fornecer borracha uma matéria-prima para uso industrial, nós focamos na necessidade de você escolher ou achar uma linha de produto diferenciada, uma maneira diferenciada de você fazer algum produto que saísse diretamente da mão do seringueiro e fosse para o mercado, que fosse vendido como produto final. E que isso permitisse a agregação de valor para ele. Inicialmente, nós começamos com o tecido emborrachado. Com isso, vieram várias técnicas, técnicas que, inclusive, a recuperação da técnica indígena, que era denominada de encauchados por eles, antes mesmo do branco chegar na Amazônia. O saque encauchado é um pano emborrachado com o próprio leite da seringa. É uma técnica de saber popular, que foi desenvolvida pelos indígenas. e só que nós introduzimos duas novas tecnologias de uso industrial. Tiveram que ser aprimoradas e adaptadas para que pudessem ser utilizadas no meio da floresta. O primeiro passo é esse. O seringueiro vem cortar a seringueira, corta a seringueira aqui, depois ele vem com o balde aqui fazer a colheta da seringa e depois vai para esse processo. Ele tira a água de cinza do fogão, a lenha que ele cozinha lá, e vem para colocar no leite. Esse produto é colocado no látex, na hora que o seringueiro vem da sua coleta, é colocado no látex e ele é aquecido por mais ou menos uma hora. Então esse produto vai agir dentro do látex, fazendo com que ele não coagule. Depois de pré-vulcanizado, ele pode agregar as fibras, os pigmentos naturais, e com isso fazer todo esse trabalho que a gente faz aqui. A mistura é o leite com o pó da madeira. E às vezes quando não tem esse pó, a gente vai na mata lá, tem várias madeiras que são mais maneiras, mais melhor de trabalhar, a gente tira, que a gente pega, bota para secar, bota no pilão e pila. A gente já traz aqui mesmo da floresta, tirado aqui mesmo da floresta, os pigmentos, as nossas pinturas, e os nossos conhecimentos das ervas que a gente tem, para poder tirar os pigmentos. Nós fazemos a embalagem, o porta-lápis, porta-garrafa, manta, e faz telha, jogo americano, camisetas, tudo a gente faz. E bolsa, tudo é feito com a fibra e o leite. E um quilo de borracha, se você for vender hoje, ele está a dois reais. e com dois litros de leite, você faz dez porta-lápis. Então, com esses porta-lápis, você faz cinquenta reais. Hoje, nós trabalhamos com onze comunidades indígenas e sete comunidades seringueiras. Então, são unidades coletivas e unidades familiares. Na Aldeia Formoso, nós somos trinta e uma família, nós trabalha, tem treze famílias envolvidas no trabalho. Então, isso aí recupera a autoestima dele. E, além dele viver melhor, de ter as mesmas condições lá na floresta do que qualquer morador da cidade, que tem um emprego, que tem um salário, acesso a esses bens e serviços que a sociedade hoje oferece, ele está conservando a floresta em pé e a biodiversidade. Não precisa destruir, desmatar para ele poder estar ganhando e vivendo bem. E isso é a relação que ele tem com a floresta. Nós já temos um convite para a comunidade Humaitá, em Tarauacá. Temos Cruzeiro do Sul, temos os Apurinãs, temos uns convites para Belém, não está fechado ainda, para o Marajó. Então, assim, a gente está sempre aberto para multiplicar isso, para levar para frente, para mais unidades. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacionbancodobrasil.org.br E aí Legenda Adriana Zanotto